Esses jovens decidiram comprar o presente do pai sem a ajuda da mãe. Se bem que numa loja com 110 anos de história fica fácil, né? Olha só. Olha, minha filha e meu filho, ó. É, minha filha. Isso. Olha isso, esta. Boa. Boa. Ah, olha lá. Estão usando essa cola de descontos. Meus filhos, né? Pai. Pai? Ai, não. É justo o que eu comprei pra ele. Peraí, peraí. Pai, hein? Tira. Que tal essa? Dia dos Pais Pernambucanos. Na loja, no web, no site, em família.